Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. No vídeo de hoje, eu trago um filme de mistério e suspense, chamado Irmã do Pecado. Antes, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. Agora sem inolação, vamos ao vídeo e cuidado com spoilers. O filme começa com um jovem chamado Jason Brad, que estava tocando violão em seu quarto. Quando está em casa, Jason geralmente grava vídeos para seu canal do YouTube. Após as férias escolares, Jason e sua irmã, Zoe, foram encaminhados para um internato católico. Eles foram recebidos pela diretora, Irmã Rebeca. Enquanto isso, em outro lugar e ainda no mesmo local do internato, outra irmã observa Jason e sua família do escritório do diretor. A irmã foi chamada de Irmã Sofia. Pouco depois, Irmã Rebeca voltou para seu quarto e cumprimenta a Irmã Sofia. A Irmã Rebeca lembra que toda freira deve cumprir as políticas e regulamentos da escola. Um desses regulamentos é que uma irmã não pode usar maquiagem enquanto estiver na escola. A Irmã Rebeca imediatamente entregou a ela um lenço e pediu à Irmã Sofia que removesse a maquiagem. Depois de uma breve conversa, Irmã Rebeca levou Irmã Sofia para passear. Ao mesmo tempo, Sofia também conhece Jason. E aqui descobrimos que Sofia será a professora da turma de Jason. Depois disso, Rebeca mostra o quarto dela para Sofia. Na sala Sofia assiste ao videoclipe de Jason no laptop. E ao vê-lo, ela começa a beijar seu laptop. Isso nos diz que Sofia já conhecia Jason e que ela veio para a escola com algum propósito sinistro. A Irmã Sofia então entra no dormitório da escola e ouve Jason cantar enquanto toca violão. No dia seguinte, durante a aula, uma aluna chamada Sarah tentou se aproximar de Jason. Sarah é uma garota bonita e popular. Seu pai é um bom homem e tinha considerável influência na Fundação Educacional Católica. Pouco depois, a Irmã Sofia entrou na sala de aula. Ela sentiu ciúmes ao ver a proximidade de Sarah e Jason. Ela então repreendeu Sarah em um tom ligeiramente intimidador. Após esse incidente, Jason e Sarah voltaram a conversar no pátio da escola. Naquele dia, Sarah contou a Jason sobre a atitude irritante da Irmã Sofia, e Jason não disse nada. Mas assim que Sarah e Jason estavam se beijando, Irmã Sofia de repente se aproximou deles com uma expressão de raiva. Ela então disse a Jason para ir para a sala de aula e avisou Sarah para ficar longe dele. Depois disso, ela pediu a Jason para ir ao quarto dela quando a aula acabasse. A princípio, Jason recusou porque um menino não tinha permissão para visitar o quarto de uma menina, especialmente o quarto de uma freira. Depois da escola, Jason foi imediatamente para o quarto da Irmã Sofia. Ele viu que a porta do quarto dela estava ligeiramente aberta, e quando olhou para dentro, ficou impressionado com a visão da Irmã Sofia. Naquele momento, ela havia tirado as roupas de freira e estava vestindo apenas uma calcinha vermelha sensual. Acontece que a Irmã Sofia fez isso de propósito e fingiu não notar a presença de Jason. Jason então saiu às pressas por medo de que a Irmã Sofia o pegasse espiando. Naquela noite, quando ele estava prestes a dormir, Jason ainda podia imaginar a sexy Irmã Sofia. Ele até chegou ao ponto de imaginar-se com ela, e estar imerso em prazeres mundanos. Uma noite, a Irmã Sofia entra no dormitório feminino quando todos estão dormindo, e ela entra no quarto de Sarah, e secretamente coloca drogas em seus livros. Ela pretendia prender Sarah para tirá-la da escola. Inesperadamente, a Irmã Rebeca a pegou. A Irmã Sofia argumentou que ela só queria verificar a segurança do dormitório feminino. A Irmã Rebeca não perguntou mais nada e saiu imediatamente. No dia seguinte, durante a aula, Irmã Sofia pediu aos alunos que abrissem seus livros didáticos. Quando Sarah abriu o livro, ela encontrou um cigarro. De repente, o incidente chamou a atenção da Irmã Sofia e de seus colegas. Sarah foi então levada ao escritório do diretor. Ela só podia chorar e dizer que o cigarro não era dela. Mas a escola ainda iria punir de acordo com as regras. Ela foi suspensa e teve que deixar a escola por algum tempo. Depois disso, toda a escola e os dormitórios são verificados, e uma garrafa de licor também é encontrada no quarto de Jason. E por fim também vão ter que punir Jason por isso. Sofia dá uma ideia aos pais e à outra freira, para dar a ele um pequeno castigo. Que ele ajude na limpeza da escola neste fim de semana. Sofia o puniu para que ele pudesse ficar na escola naquele fim de semana. Depois disso, é mostrada a cena em um flashback de como Sofia se apaixonou por Jason. Na verdade, Sofia uma vez viu o videoclipe de Jason nas redes sociais, e ela ficou obcecada por ele. Então Sofia pesquisou tudo sobre Jason e descobre que uma freira chamada Sofia foi contratada para a escola de Jason. Então ela se encontra com essa freira e a mata. E ela se disfarça de Sofia e vem para a escola de Jason. Isso nos diz que Sofia não é o nome verdadeiro dela. No dia seguinte, é hora do fim de semana novamente, e Jason e Zoe param na escola para limpar. Durante essa limpeza, Sofia ajuda Jason e faz o possível para seduzi-lo. Naquela noite enquanto Jason está dormindo em seu quarto, Sofia entra no quarto, e liga a gravação de seu telefone e o mantém ao lado. Sentindo alguém em seu quarto, Jason acordou e ficou muito surpreso ao encontrar a irmã Sofia. A irmã Sofia então se aproximou de Jason e o convenceu a brincar com ela. Jason recusa de primeira, pois acha que é pecado, mas Sofia ignora isso. Em vez disso, ela tira a roupa. Jason finalmente cede aos encantos dela e eles dormem juntos. Na manhã seguinte, Jason é mostrado se sentindo muito culpado porque ficou íntimo de uma freira. Mais tarde, quando não há ninguém no quarto de Jason, quando Sofia chega ao quarto dele e começa a cheirar as roupas de Jason, então Zoe chega lá e a vê. Sofia repreende a garota, e então Zoe conta a Jason sobre isso. Vendo tudo isso, Sofia fica muito brava com Zoe, e dá notas baixas para ela no teste. Depois da escola, Jason pretende confessar todas as suas ações. No entanto, Jason ficou surpreso ao descobrir que a pessoa que ouviu sua confissão não era o padre, mas a irmã Sofia. Ela então entrou no confessionário e sentou no colo dele e os dois se beijaram lá também. Jason, que havia terminado seu castigo, finalmente pôde voltar para casa no fim de semana. Os breads estão jantando, quando o pai de Jason repreende seu filho, punindo por suas notas baixas. Mas Jason deixou seu pai ainda mais irritado ao revelar seu desejo de realizar seu sonho de se tornar um cantor. A discussão entre pai e filho, eventualmente levou Jason a terminar o jantar e ir para a festa. Sarah se aproxima de Jason e começa a beijá-lo. Durante o beijo, Jason se lembra de Sofia e então ele impede Sarah de se beijar e ele sai da festa. Ao sair da festa, ele tinha uma garrafa de bebida na mão. Por esse motivo, um policial o pega, mas Sofia lida com a situação. Depois disso, Sofia o leva para um hotel. Aqui Sofia novamente tenta seduzir Jason, então Jason diz a ela que o que eles estão fazendo está errado. Então Sofia diz a ele que ela quer ficar com ele pelo resto da sua vida, e que ela também tem muito dinheiro, para que ambos possam viver felizes juntos. Jason se sente muito estranho ao ouvir isso de Sofia, e então a repreende com raiva, e diz que não quer estar com ela. Em seguida, ele sai de lá. Jason está sentado na beira da estrada. Quando seu pai vem até ele, ele apoia Jason para se concentrar em sua carreira musical. No dia seguinte, Jason voltou ao seu quarto e encontrou Sofia inconsciente em sua cama. Em pânico, Jason pensou que Sofia acabou sua vida com uma overdose de drogas, porque havia muitas drogas espalhadas na mesa. Enquanto ele estava verificando a condição de Sofia, Sofia de repente acordou. Descobriu-se que era uma brincadeira para chamar sua atenção e simpatia. Jason, que não podia mais lidar com a peça de Sofia, e ameaçou denunciar suas ações ao padre e ao diretor. Mas Sofia respondeu que ela também iria expor seu escândalo proibido a todos. Jason só podia ficar em silêncio porque não quer que seu pai e todos saibam sobre suas ações depravadas na escola. Momentos depois, enquanto Sofia dava aula, a irmã Rebeca, de repente, veio e interrompeu a aula. O diretor disse a Sarah para ir à aula e assistir às aulas como de costume porque sua sentença havia terminado. O relacionamento de Jason e Sarah estava próximo novamente. Eles eram frequentemente sendo vistos sozinhos e carinhosamente, o que acenderam um fogo de ciúme e raiva em Sofia. Sofia então apresentou um plano para se livrar de Sarah. À noite, Sofia entra novamente no dormitório das meninas e encontra Sarah no chuveiro. Depois de garantir que ninguém a pegaria, ela imediatamente bateu a cabeça de Sarah contra a parede do banheiro, repetidamente até que a garota morreu horrivelmente. Depois disso, ela cobriu seus rastros disfarçando a morte de Sarah como um acidente, e retornando ao seu quarto inocentemente. Não muito tempo depois, Zoe ficou surpresa quando encontrou Sarah deitada de bruxos, coberta de sangue. Ela imediatamente pediu ajuda. O corpo de Sarah foi imediatamente levado ao hospital para uma autópsia. A polícia e o resto do dormitório pensam que Sarah morreu de uma queda no banheiro. Os residentes do dormitório se reuniram na igreja. Todos pareciam tristes, exceto Sofia, que mostrou uma expressão feliz, embora não fosse por muito tempo. Quando o tempo de oração acabou, Jason se aproximou de Sofia e a acusou de ser o cérebro por trás da morte súbita de Sarah. Mesmo que fosse verdade, Sofia não estava com medo. Ela até parecia brava e ameaçou Jason, mostrando uma gravação de vídeo deles dois coisando. Sofia então ameaça Jason, se ele se atrever a revelar todas as ações dela. Quando o fim de semana chegou, Jason e Zoe foram apanhados pelos pais. Sofia então elaborou um plano para abordar Jason enquanto ele estava com sua família. Ela então pediu permissão à irmã Rebecca para comparecer ao funeral de sua tia. Jason e Zoe estão jantando em um restaurante com os pais. Para sua surpresa, irmã Sofia apareceu de repente diante deles e conheceu seus pais. O senhor e a senhora Brad cumprimentaram Sofia de maneira amistosa. Até o pai de Jason convidou Sofia para jantar com eles. Sofia então aproveitou a oportunidade para provocar Jason secretamente, segurando sua coxa por baixo da mesa. De repente Jason estremeceu e ficou muito nervoso. Enquanto isso, a irmã Rebecca liga para o hospital onde a tia de Sofia está sendo tratada. Ela pretendia enviar um buquê como sinal de condolências, mas o hospital não sabia o nome da paciente mencionado pela irmã Rebecca. Ela começou a suspeitar que irmã Sofia mentiu para ela. De volta aos brades, Zoe pediu a Jason para contar a ela o que havia acontecido porque ele parecia nervoso quando a irmã Sofia jantou com eles. Jason finalmente admitiu que cometeu um pecado grave com a irmã Sofia. E Jason e Zoe estão tentando encontrar informações sobre a verdadeira identidade da irmã Sofia. Eles invadiram sorrateiramente o quarto dela, e acessaram o laptop. Um fato foi finalmente revelado, que seu nome verdadeiro é Laura Peterson. Laura propositalmente se livrou da verdadeira irmã Sofia para se infiltrar na escola de Jason e abordá-lo. Por outro lado, irmã Rebecca chamou Sofia para ir ao escritório dela. A irmã Rebecca então expôs todas as mentiras de Sofia, e estava prestes a denunciá-las ao padre. No entanto, quando a irmã Rebecca se dirigiu para a porta, Sofia bateu com a cabeça, o que instantaneamente fez com que a irmã Rebecca desmaiasse e ficasse inconsciente. Jason e Zoe, que estavam prestes a relatar sua descoberta da verdadeira identidade da irmã Sofia, foram direto para o quarto da irmã Rebecca, porque não houve resposta quando eles bateram na porta. Eles finalmente saíram, sem saber que a irmã Rebecca estava inconsciente, e Sofia estava escondida lá. Jason e Zoe acabaram indo à igreja, e vem Laura. Eles disseram que já conheciam sua verdadeira identidade, e a denunciariam à irmã Rebecca. Sofia, que estava brava porque a situação estava no limite, imediatamente deixou Zoe inconsciente e atacou Jason. Inesperadamente, irmã Rebecca não estava morta. Ela apareceu atrás de Sofia e a puxou para longe. Mas Sofia rapidamente mudou as coisas e atacou a irmã Rebecca. A atenção de Sofia estava distraída, Jason aproveitou a oportunidade enfiando a mão na chave de fenda no bolso. Ele imediatamente apunhala Sofia com a chave de fenda e a mata, e assim termina o filme. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.